Querido Deus, hoje é um dia muito especial, pois é o dia em que eu unirei a esta família que o Senhor me presenteou. Obrigada pelo que tens feito por mim. Tu me deste o melhor desta terra. Obrigada pelo que tens feito por mim. I knew you were the one. All my hands were shaking when you played my favorite song. I don't know why, but every time I look into your eyes, I see a thousand fallen shooting stars and yes, I love you. I can't believe that every night you're by my side. Promise I'll stay here till the morning and pick you up. When you're falling, when the rain gets rough, when you had enough. I'll just sweep you off your feet and fix you with my love. My only one. My only one. I don't know why. Amém. 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 Foi esse grande nome que o Senhor colocou em meu caminho. Obrigada, que eu sou a minha vida. Te amo.